Música 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 Então, a gente vai ter que ter um corpo E agora, você vai ter que ter um corpo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Filho, mosquito Aba, aba, namama Adanás, o meu emposero Segurança, masajim Mano, razaqui Mano, empama Aquilo preso Holomu Yeah, ok Ok Ovo, mas que dirá ali antoni é lá A faca que na coxul A musica torua na na e Agora é a temporada Ovo, mas que dirá ali antoni é lá A faca que na coxul A música torua na na e Agora é a temporada Ovo, mas que a meira ali antoni é lá É a má faca que na coxul A música torua na na e Agora é a temporada Como que miira ali antoni é lá Ovo, mas que eu viá ali antoni é lá Ovo, e mai vaca que na coxul A música torua na na e Agora é a temporada Eeeh, o raca mogo, o raca mogo